E Renanzinho, você viu o lixadeiro aí que eu comprei, cara? Tá muito bonitinho. Eu vi, mano. Já então usei ela já. Não, mas porque... Renan, não. Você não fez isso, cara. Não, eu usei pra lixar minha unha. Eu tava muito grande. Mas cadê o rabicho dela? O que que eu... Eu achei... Eu não tenho corpo. Eu não tenho corpo. Não sei nada disso daí, não. Ai, ai, ai. Vou te contar, hein, Renan. Tá, e você já recolheu os ovos aqui? Tem que recolher os ovos aqui das galinhas? Eu vou virar amiga das galinhas agora. A vaca não quis, mas eu... Por quê? Ah, as vacas não é muito afim de conversar comigo, não. As galinhas conversam mais comigo. Pra quem não conferiu, o Renan tentou fazer amizade com uma vaca. Não deu muito certo, galera. Confira ali. Não deu. Ela me deu um coice. Qual que era? 7, Renan? Tô chateado com ela. Ela me deu um coice. Me machucou. Aí, recolhi tudo, Renan. E é o seguinte, galera. Hoje vamos, então, estar lavando os nossos maquinários. Renan, depois de muito serviço... Não é maquinários. Tá errado. É como? É maquinários. Maquinários do Renan. Beleza. Vamos lavar os maquinários. E, galera, lembrando novamente pra vocês... Vou levar isso aqui. É dia 31 do 8, né, Renan? Dia 31 do 8. Quinta-feira eu vou estar na Expo Inter, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, no estande da Massifércula, esperando vocês às 11 horas da manhã, beleza? Exata Semente. Exata Semente. Boa, Renan? Mais uma. Exata Semente. Legal. Ô, mas ô! Onde que tá o negócio de limpar isso daqui? Ela vai comprar, calma. Então compra aí, então. Pera. Eu só vou ter que estacionar. Acho que eu vou colocar embaixo daquele... Não, vou colocar aqui no lado, ó. Que é mais fácil pra limpar. Vou pôr aqui, vou pôr aqui. Calma aí. Mas nem tá limpo ainda. A direção tá mole, cara. O que aconteceu com a minha direção? Tá muito leve. Normal? Ah, eu tô com a configuração do Eurotruck, Renan. Não, não, não. Vamos embora. Tá aquele pau, Marcos. Porque a galera cobrou tanto o Eurotruck no canal. Fabinho, cadê o Eurotruck? Fabinho, cadê o Eurotruck? Que hoje a gente gravou o Eurotruck. Saiu às 11h30 do canal. É! Eu não quero saber o que aconteceu no final, depois que você finalizou o seu vídeo, não. Eu não vou falar que o Renan captou o caminhão, né? Mas beleza. Não, não, não. Mentira. Não, não. Não fica dando spoiler. Manda a galera ir lá ver. Barbeiro. Oxe. Barbeiro. Olha o spoiler aí, ó. Não foi isso que aconteceu não, galera. Não foi não. O Renan é tão barbeiro, velho. Mas tão barbeiro. Eu vou lavando o meu trator. É. Mas cadê a máquina? Eita, tem um caindo sem parar no TS, mano. Tem alguém que é a net da Xuxa. Tem alguém que é a net da Xuxa, hein? Aqui não tem um som. Aqui tá tudo que ela não faz. O meu tá. O meu tá. Desculpa aí, galera. Mas não dá nada, não. Tem alguém caindo no TS, hein? Ó, vem me ajudar a lavar. Entra aqui no meu trator. Vem que me ajudar a lavar o Navarra. Você vai ter que colocar ele pra frente aqui, ó. Os maquinérios. Lava aí os maquinérios, hein? Lava os maquinérios. Vamos lavar os maquinérios hoje, hein, galera. A galera falou, ó, Fabinho, isso aí tá sujo. Tem que lavar. Então vamos lavar. Vamos lavar aqui a coletadeira do Renan daqui a pouco, ó. O Renan vai lavar a dele. Eu vou lavar o meu. Pera aí. Deixa eu lavar aqui o tratorzinho. Deixa eu pôr na grama aqui pra não sujar, tá ligado? Ah, e pelo que me falaram, Renan. Falaram que os tratores da JCB, no caso, esse modelo aqui é o mais rápido do jogo. Eu vi nos comentários do último vídeo. Será que isso é verdade, cara? Aham, é verdade. Esse é o trator mais rápido. Acho que dá 80. Nossa, não lembro. Acho que é 80. Mas não tem aquele emoji da Valtra que é mais rápido do mundo? Aquele da Nukentares? Também é rápido aquele lá. Não sei, velho. Nunca testei ele. Nunca baixou aquele emoji da Valtra que tem no próprio Ken? Não, nunca testei. Deixa eu limpar o meu aqui. Eita, tá dando umas travadas aqui por causa do lag. Não é lava aqui, calma aí. É lava aqui, ó. É isso que eu tava percebendo também, tá ligado? É isso que eu tava percebendo. A gente tem que arrumar isso daí, né, mano? Deveria aparecer pra outra pessoa também, né? Pois é. Tipo, pro Renan aparece que ele tá usando e pra mim aparece que ele tá igual um... Ó, mas podia também outra pessoa poder usar. Outra pessoa, duas pessoas, né? Aham. Opa, desculpa aí. Deu vontade de dar. É a cirrose isso daí. É a cachaça que faz isso daí. Lava a coletadeira. Eu vou lá pegando mais outras coisas. Ó, tem que lavar as pantadeiras. Eu já vou pegando outra pantadeira, pode ser? Pode ser, pega lá. Como é essa? Tá limpa aqui. Pode levar. Então espera que eu vou guardar essa e vou pegar outra. Pera aí. Vamos virar. Vamos lavar o pneu aqui, ó. Lavar o pneu. Pneu, como diz o Ronald. Como diz o Ronald. O Ronald fala pneu? Pneu, mano. Pneu. O bigodinho fala pneu. Vamos lavar o pneu. O Ronald é o bigodinho, galera. É o apelido dele aqui do TES. Pois é. Daí vocês falam, mas por que bigodinho? Eu mesmo não sei. Nem eu sei. Olha que motorista que é esse aqui, ó. Meu Deus. Isso que é motorista. Aprende, Renan. Aprende, filho. Mano, eu acho que a gripe tá querendo pegar eu, velho. Na moral. Mas foge dela, foge dela. Deixa eu pegar ela. Foge daqui, filho. Olha isso ali. Olha, olha. Olha o que que tá acontecendo. Tô dando vontade de tossir, mano. Na moral, eu acho que a gripe tá querendo pegar eu. Tá começando... É, não é que ela é gripe do porco. Não pegou com as nossas vacas. A gripe da vaca tá certo. Não, não é gripe da vaca, tá certo daí. Não pegou com as nossas vacas, a gripe lá na fazenda. Não, eu não entendi o que você falou agora, mas tá tudo de resto, tá tudo certo. Beleza. Eu não entendi muito o que você falou. Tá, tá, tá. Tá dando certinho aqui. Tá, mas essa peça aqui. Essa peça que você queria? Não, essa peça aqui. Tá pegando aí? Não, não tá pegando não. Não, pega aqui, ó. Tá aqui na minha frente, ó. Pega aqui. Pera aí, dá essa merda aí. Calma aí. Tem que pegar... Ó, você percebeu que tem lugar pra colocar aqui o cano aqui embaixo? Tipo, mangueira. Embaixo da lavadora, sabe que ela é invisível? Tem, tem, pois é. Pois é, tem. Ó. Ela tem os botões aqui, ó. O que você tá fazendo? Não sei. O que você tá vendo? Não sei, não sei. Só no meu vídeo pra ver. O que você fez? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu tava fazendo. Não, não foi isso, não. Foi outra coisa. Só no meu vídeo pra eu saber que eu tava... É isso mesmo que eu tava fazendo o lavador? Tá limpo. É, não me enganar. Tá limpo, tá limpo. Eu não vou dar a lavar as coisas com vocês. Tem que fazer uma lista atrás de mim aí com essa lavadora aí. Cacete, mano. Na moral, mano. Na moral, velho. Na moral. Tá, beleza. No Fabinho aí ficar deixando os outros passarem a mangueira nele aí, mano. Isso é deixado. Tá deixando. Deixando, tá bom. E essa não vai isso aí, tá como? Tá como nada. Isso porque tá no G29. Imagina se não tivesse, né? É motorista. Muito motorista mesmo. Ó, o motorista. Eu tô vendo mesmo. Cadê? Tem mais alguma coisa pra lavar aí? Fora isso aí? Tem que ver. Deve ter. Pera aí. Deixa eu só guardar aqui. O trator logo já vai sujar igual. Só que tinha que tirar um pouco a... Tava muito barro nele, cara. Vou guardar a coletadeira aqui, ó. Aqui do outro lado. Aqui, ó. A coletadeira daqui a pouco a gente vai ter que levar nos próximos campos. Por quê? Próximo vídeo a gente vai pretender iniciar nossa coleta de trigo. Ai, que delícia. E eu fiquei presa aqui. Meu Deus. Lembrando que essa galera quer que essa série continue. É muito importante deixar o seu like pra receber todos os vídeos. Hoje já saiu o Aerotruck pra vocês. Tá muito legal o vídeo do Aerotruck. Saiu vários acidentes. Eu não vou contar o resto que aconteceu porque a galera tem que assistir, Renan. Deu um negócio bem louco lá no vídeo, hein? E é o seguinte. Quem tá assistindo o vídeo até aqui, comenta aí, hashtag, sei lá, o que a gente pode fazer hoje, Renan. Batatinha. Não, o que você falou antes da... Cochinha. Não é maquineros. Era outra coisa que você tinha falado antes. O quê? Esqueci o que você falou no começo do vídeo. Você que deu risada pra caramba. O quê? Isso é referente ao quê? No começo lá que a gente deu risada. Referente ao quê? Não é refrigerante, nada. Tá ficando doido? Não, referente ao quê? Era uma palavra estranha que você falou no começo. Ficou de risada. Não, mas o que você falou que eu rimei? Não lembro. Eu sei que tem alguma coisa a ver com semente. Ah, é? Esqueci agora. Eu também esqueci, velho. Ah, galera, comenta aquela palavra lá. Eu não lembro daquela palavra. Qual que é a palavra? Eu não lembro. Eu acho que era Irineu. Não, não era Irineu. Você não sabe nem eu. Verdade, não minto. Deixa eu lavar o meu agora aqui. É legal que o Renan leva o negócio ali pela picape, né? Boa, Renan. É, mas essa mancha aí não sai da picape? Sai, sai. Sai, sai. Vamos deixar ela branquinha aqui. Hum, beleza. Branquinha aqui. Vamos lavar essa coisa aqui também. O Renan é muito lavador, gente. Olha só que menino mais lavador. Eu tô com a mangueira na sua cara. Fica enfiando na minha cara aí. Sai fora. Sai fora. Ó, você que vem e põe a cara na mangueira, eu tenho culpa, velho. Não tem culpa de você, não. Mas que tá invisível, ó. Ah, é... Eu vou falar nada, não. Fica aí, fica aí. Só que é na boca na mangueira aí. Não vou falar nada. Deixa eu lavar meu trator. Deixa eu lavar meu. Toma, toma. Pega aí. Agora ela vai... Ô, ô, ô. Ô, tá roubando meu baguinho. Vem aqui pra mim brincar com você também. Não, não vou ficar aí perto, não. Vou lavar meu trator. Não sou bobo. Eu não sou bobo. Vou levar pra lá isso aqui. Levar pra lá. Vai, eu tô passando uma água aqui. Essa água tá molhada hoje, hein, Renan. Rapaz, você... Não, não, não. A água tá seca, nossa. E eu bati ali, ninguém viu. Cara, agora eu fiquei pensando. Existe leite em pó, né? Aham. Mas esses caras vão fazer água em pó. Como que vai fazer? Porque pra fazer o leite em pó precisa de água. E como que faz pra fazer água em pó? Não existe água em pó, Fabinho. O que que você tá falando? Por que não? Não sei, não existe. E não tem como dar ré. Não, não. Nunca vi água em pó? Ah, mas vocês podiam inventar, né? Que é a minha ideia. Nada a ver. Como é que você vai fazer água em pó, velho? Com leite. Você pega da vaca. Aí você faz a leite em pó. Mano, como é que é feito o leite em pó? Agora você me deixou com a curiosidade. Será que eles... Será que a vaca... Não, como é que é, mano? Como é que não? Como é que isso faz, velho? Porque o bagulho ia sair líquido. É que tem as vacas leiteiras e tem a vaca pozeira, Renan. As vacas que isso aí dele sai pó. Vai sair da... Pózeira? Não, mentira, mentira, Renan. É tudo um processo, tipo... Não, mas como é que pode, mano? O líquido virar pó, velho? Não sei. Ah, vai entender. Nem eu entendo essa física, não. Cheirar a leite. Ah, mano. Na moral. Na moral, velho. Mas pensa comigo. Como é que eles vão transformar o líquido em pó, velho? Pensa comigo. Pensa comigo. Eles devem colocar alguma coisa. Deve ter algum produto no pó. Eles vão fazer igual queijo ralado. Eles devem congelar o leite e ralar ele. Não, capaz. Acho que não sei qual. Meu Deus, Fabi, não fala merda. Fabi, não fala merda, velho. Não fala merda. Renan do céu. A gente gastou tanta água que a gente gastou 15 mil só em água. Meu Deus. E agora a cachaça? Agora o que acontece? A gente vai ter que colher o nosso trigo e vender ele para positivar a nossa conda e vender o nosso estoque. Conta, não conda. Ah, não, mano. Não gostei desse daí, não, velho. Como é que eu vou sair hoje à noite? É cera. A gente vai ter que agora pegar e colher para recuperar o cachaça. Não, cera, não. É sério. É sério, Renan. Não, eu entendi. Cero, você falou. Eu vou estacionar aqui. Vou estacionar aqui. Ai, eu estacionei. Eu vou fazer um agradecimento nesse vídeo. Um agradecimento muito, muito, muito especial à Estara Brasil. Obrigadão aí pelos brindezinhos que chegaram hoje aqui em casa. É nóis, Estara. Queria abração. E, Renan, seria isso, cara. Mais um vídeo aqui de Farm Simulator. Hoje, então, a gente lavou nossas maquinérias. Eu vou pôr, mano. O título do meu vídeo vai ser lavando os maquinérios. Vou deixar. Muita gente vai comentar, mas está errado. Mas é assim que vai ser. Vai ser que tem que ser assim. Aí é assim que vai ficar. Eu vou pôr maquinérios só porque eu sou um bicho doido. Porque o mundo não é o guarda-co-íris, né, Renan? O lugar sujo, o lugar cruel. Nada é perfeito nesse mundo. Sempre se tem um erro. Então, isso vai ser o erro. Mentira. Vamos deitar aqui, Renan. Vamos dormir em cima do fardo-feno aqui? Chega aí. Não, mas cadê a cachaça? Faltou a cachaça pra vai dormir. Deita aqui comigo. Ah, sai de mim, rapaz. Deitar com você. Eu estou dentro do feno, Renan. Tchau pra você. Estou dentro do feno. Pra mim, você está em cima do feno. Eu estou com o percâmera. Eu estou com o percâmera. Abaixei. Ah. Abaixei que você também vai entrar. Não, não vou entrar dentro. Agora eu estou fora. Não vou entrar dentro. Vem aqui, me dá um abraço. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. É que eu sou boiolista aí, rapaz. Sai daqui e sai. Dá um bracinho, vem. Dá um bracinho. Ah, eu achei o padrinho do Chaves, cara. Deixa eu entrar aqui. Não dá pra entrar, não? Ih, fiquei preso. Entrei. Eita, o que que é isso? Entrei. Entrei no barril do Chaves. Ah, bugou. Olha lá, Renan. Oi, Chaves. Aqui eu estou dentro do barril. Aqui eu estou dentro do barril pra mim, ó. Legal que o Física pra que ele atravessa a barriga no barril aqui bem de boa. É o cara invisível. Acontece. Mas enfim, galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Caso for novo no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Vídeos novos pra vocês todos os dias às 11h30 da manhã. Às 2h30 da tarde e às 6h30 da manhã. Deixa eu finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, Renan. Até a próxima. É nóis. Falou. Fui, rapaziada. Tchau. Valeu, galera. Fui. Meu sonho, Mobi. Minhas ações e minhas...